Jornal da Manhã. Prepare-se, prepare-se, prepare-se. Equipe, equipe, Osmar Falados, essa equipe é joia. Apresenta, 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 coça quebra tudo do polaco, coça batidão do Rogério, gol insuportável do William, gol atrevido do Michael, celta pancadão do Douglas, celta extreme do Lucas, golfe tormento do Machado, tem pra treme tudo do Marcial. Equipe, Osmar Falados, volume quatro, Itapetininga, São Paulo. Mixagens e produção. AJ Luan Marques. Eu quero. Apoio Mercado Real, Auto Mecânico Marcinho, Explode Garça Out, Autoelétrica, São Cristóvão, Rods Agropecuária, Fazenda São Benedito, Márcio Lanches, Gramas Machado, equipe, Osmar Falados.